Vem, vem, vem! Pé de luz Olha o cara que ia para tocar aí Guilherme Olha o lance Ah, deu não Tá um lance que eu lanço aí Dá um lance que eu lanço aí Me matou na metade E aí 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 Representando Tá no P40 agora, Zé, pega o P40. Filho! Tem um local ali dentro ou não? afema que está em casa. Tu Schumann vai. Fica P40. Eu fiz boi aí, eu e o menino... Eu e olio também lá. Eu e o Jock, com um escorra de uma boquina, eu matei um, dois, né, cadê? Ó o cara aí, ó o cara aí, ó o cara aí Parece que tivesse bom o boneco, vai tudo Ó ele, sai, sai, sai da casa, tá na casa não, ele sai da casa, ele sai da casa Calma, calma, calma A gente põe na minha tela, calma Olha o cara aí, do cara tem cara no gás Nada na tua esquerda, olha, olha aí Valeu, né, valeu Vou roubar o cara, vou roubar o cara Ele não, o cara lá Não, o cara aí morre dentro Boa, Guilherme, boa, Guilherme Olha o lança O cara lá em cima lá, o cara lá em cima lá, Guilherme Não, tá com a beira, tá com a beira, Guilherme Não, o cara lá em cima lá em cima lá em cima, ele tá vendo lá? O cara lá em cima, o cara lá em cima à vai, não tem confiança Ó, ela tá com a beira, tá com a beira, não tem JFK Já foi boa, né, se você a mãe? Ei, foi boa né? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Oi! Caraca! Olha o cara montando um carro de bolha, não estou de jeito Um carro de bolha Veja o carro Vai passar calabrão Só o Felipe, porque ele marcou Tem um cara no palácio Tem mais que um quadro, pô Já que ele não vai até lá mesmo Eu vim pra cá Tem mais que um quadro, pô 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 Tem mais que um quadro Tenta finalizar o meu ataque na pedra Isaac Sei não, não tem como não, estou sem mira aqui Tem que ajudar, tem que ajudar o Isaac Vai, matei a gente Socorre Vou de ataque, falou Sem kit e sem nada Confio em tu menor Tu é o como Se garante ai na ranqueada direta Estou junto contigo moleque Só força Caralho Tem quarenta viva Que isso? Agora que eu vi Quarenta viva Que isso meu Sofie Tem quarenta Tenta 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 Que misericórdia é essa, meu filho? 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 Que misericórdia é essa, o meu filho Ela vai mexer com a minha mãe Vai casar? Fica, é o meu filho Que a minha mãe Canal lives Ela tá aí Aqui . 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 Tem três, só. Esse negócio de live eu já perdi. Se você acerta, pode ir lá. A toda cena é por outra, hein? Meu filho, bora atrás de arma mais grande. Se for a hora ela quiser. Um salvo fora, vai branco. Meu filho, eu tô sem arma. Se tivesse com arma. Tô sem arma, porque eu sou o cara 98, toma. Chap 40 aqui agora, viu? Vou chá nele, vou chá nele, Chap 40, bora. Um cara aqui, Gabriel, um cara aí, Gabriel. Boa, só um, Tiago. Que salvo, bora. Balboa? Balboa. Formado. Vai, minha especial. Não tem bala de SMG não do Isaac. Seu não, sai caramba já. Tem não, Tioque? Que nome é isso? O cara que eu tinha que se descrever, era o pai de tu. Olha, Luffy. Eu acho que o cara que eu tinha que se descrever o nome dele. Ficou um cachorro. Caraca! Fominha! É que eu sou minha. Caô, Cadão! Ficou 40 aqui, Cadão. Vamos aí, tem 40? Ficou 40. Ficou 40. Que maluco eu estou dando 60, hein? Não quero é a pala de SMG, hein, mano? Eu quero é a pala de SMG, hein, meu? Essa invenção aí de jogar squad aí pra live aí, mano. O peito foi 50 mais 50, então eu gosto de descer por o 3. Descer não é por o 3 já. E aí, mano. Fala do... Fala do... Fala do... Ué. Calma aí se achei alguém pequeno aí, mano. E aí, vamos pegar. Eita 73 pra lá. Eu não ia pegar, rapaz. Cadê ? Tocotou eu pegar? Tocotou eu pegar? Tocotou eu pegar, fute. Isso aqui... Quaat? O leit doido aqui geek O leit doido E K*** . 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 Tá lá na Guaritura Tá lá na Guaritura Tá lá na Guaritura Oi 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 Tô gravando um negócio aqui no canal Rapidinho Porra, velho Boa Boa Coaro Ó O que é isso? 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 O que é isso?